Tá gravando. E aí galera, tudo bem? Nós somos a banda The Kia Justy. Eu sou o Matheus. Eu sou a Sarisa. Eu sou a Alice. Eu sou o Rafa. E a gente tá aqui em... Ah, não sei. A gente tá... A gente tá ali de grande parada. Mas o mais importante, o mais importante de onde a gente tá é onde a gente estará dia 29 de outubro. A gente vai estar aí em Brasília pro evento Otacom. Não é Otacão. Otacão. Muitos cursos de anime, de game. Não gostava. Vão conhecer todos com vocês. Alguma coisa, por exemplo, tipo de Pokémon? Tremoball. Cavaleiros. E coração palpita por um universo de esperança. Me dê a mão. A magia nos espera. Vou te amar por toda a minha vida. Vem comigo por esse caminho. Me dê a mão. Pra fugir desta terrível escuridão. Então a gente se vê. Esperamos encontrar vocês aí logo. Esperamos que vocês curtam bastante show. É a primeira vez da banda em Brasília. A gente quer ver todo o pessoal lá. A gente quer conhecer todos vocês. E assistir muito show. Já estamos com um carro aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. É só pegar o carro agora e dirigir mais um pouquinho. A gente chega em Brasília. Isso aqui é Rio Grande do Sul. A gente vai chegar em Brasília rapidinho. Não se preocupe. Lá mais algumas horas a gente tá chegando, pessoal. Tá bom? Beijão. Tchau.